Eu era jovem, mas estudando de direito. E a Constituição de 1934, ela foi uma Constituição até boa. O Brasil voltou para o constitucionalismo, e ela foi uma Constituição bem boa. Depois é que foi desfeita, e aí vem o problema de 1937, aquela conversa toda, que acabou com aquilo. A de 1934 foi uma boa Constituição, não tenho dúvida. Democrática, livremente estabelecida, com todas as Constituições, uma boa Constituição. Em 1937, o Brasil passou por esse golpe, a Constituição de 1937 já é dessa época, e nós entramos numa fase de ditadura. A verdade é essa. Entramos numa ditadura e começamos a lutar contra a ditadura na medida do possível, porque a ditadura era muito violenta. A subversão não tem descrição, mas era assim, boca a boca, e discussão mais ou menos secreta, sobretudo no meio estudantil. No meio estudantil é que tinha realmente a efervescência da reação, e daí as perseguições. Havia aqui certos delegados que perseguiam muitos estudantes. Mas nós tínhamos um diretor, o Lincoln Prats, que salvava os estudantes. Prendia um, ele ia lá buscar. E a gente já não sabia. Fazer qualquer coisa, fala com o Lincoln, o Lincoln ia buscar a gente. Havia um colega, nortista, Zé Gomes da Silva. Esse moço foi preso. Foi preso, ficou preso. Era difícil para nós até visitá-lo. Ele, depois se falou que ele talvez não fosse, essa conversa que surge. Mas ele ficou preso, e ele era realmente de esquerda, e tinha consciência disso. O Partido Comunista sempre atuou nesse meio, sem aparecer. O sujeito não era do partido. Ele era de esquerda. Entendeu? Alguns que eram do partido, a gente nem sabia. Porque ele era discreto. Ele escondia. Então, nós outros de esquerda, que não éramos do partido, entendeu? Nós atuávamos de acordo com o partido, sem ter ligação com ele. Nós éramos de esquerda. Esse era o problema. Então, quando começaram a aprender, começaram a aprender como sendo do partido. Eu nunca fui de me filiar. Porque uma vez que eu me filiei, eu me dei mal. Entrei e saí. É, o partido era isso. Ele tirava a liberdade do indivíduo. Para mim, não servia. Entendeu? De forma nenhuma. Mas, era assim mesmo. Tinha que ser rígido. Ele era um partido, né? Eu é que não aguentei aquilo. Eu não aguento isso. Eu não só tive visões diferentes, como Vargas teve atitudes diferentes. Interamente diferentes. Há um Vargas perseguidor, não tem dúvida, relacionado. E é um Vargas aberto, com grandes conquistas do Brasil. Como o Vargas durou muito tempo no governo, ficou 15 anos, aconteceram muitas coisas e ele tinha uma capacidade muito grande de se amoldar. Não tem dúvida. Ele se amoldava. E por isso é que ele pôde permanecer. Ele criou, criou legislação trabalhista, criou coisas sérias. Não pode ser negado. Mas, ao mesmo tempo, ele perseguiu. A UDN é um problema que merece uma análise maior. Porque a UDN, ela tinha um verdadeiro, não digo fanatismo, mas uma luta sistemática contra o governo. Era sistemático. Era governo, então é contra o governo. Acabou. Não tinha escolha. Daí essa posição apaixonada da UDN. Realmente apaixonada. Ela era contra o Vargas e está acabado. Os grandes problemas do Brasil não chegavam a ser bem discutidos. O problema era a favor de Vargas ou contra Vargas. E os grandes problemas do Brasil continuavam. E o Vargas, naquela adaptabilidade dele, aquela habilidade que ia ficando, ele ia atendendo uns problemas e não atendendo a outros. A UDN era sistemática contra ele. Foi uma força importantíssima, não tem dúvida, está entendendo? Pregando a União Democrática Nacional, quer dizer, pregando realmente democracia. Mas o Vargas era um homem de uma valentia pessoal inegável. Valentia pessoal mesmo. Não tem dúvida. Certa vez invadiram lá o palácio. Ele e a filha foi defender. Ele não tinha conversa. Mas a situação de tal maneira se tornou, para ele, crítica, crítica, de verdade, difícil. E ele, um homem valente, ele não achou outra solução senão suicidar. Quando ele percebeu que o que o cercava não era como ele, entendeu? De forma nenhuma, que havia bandalheira, havia filho metido naquilo, havia filha metido naquilo, havia aquele capanga dele, o Gregório, metido naquilo. Ele falou comigo, acabou. Ele era honesto e valente.